Preparo o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer Pela morte sem chorar E a morte destinto A morte destinto Estava fora de lugar Eu vim pra consertar Na boiada já fui bom Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem come e converse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do tomo de uma boiada Eu e Goiadeiro M believe o chão Mas puro e braço forte M煮em plantas Muito gato, muita gente Que pela vida segurei Seguia como um sonho e Goiadeiro era um rei Mas o mundo foi roubando as patas do meu cavalo E nos sonhos que eu fui sonhando As visões se clareando, as visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir, valente e incatenente E dono de cada gente, o que cada gente marca Deus te quer igual de marca, mas com gente é diferente Se você não vou morar, não posso me desculpar Não canto pra enganar, vou pegar minha viola Vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi, Goiadeiro já fui rei Não por mim é por ninguém, que junto com o engolece Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu Vou qualquer coisa de seu, querido, mas anjo que eu Mas o mundo foi roubando as patas do meu cavalo E já que um dia mordei, agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei E aí? Goiadeiro já fui rei Não por mim é por ninguém, que junto com o povo engolece Que quisesse ou que pudesse, que quisesse ou que pudesse Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi roubando as patas do meu cavalo E já que um dia mordei, agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei La la ia, la ia, la ia, la ia, la ia La la ia, la ia, la ia, la ia, la ia, la ia Que honra, que prazer poder estar nesse palco, gente Vocês não sabem o que é isso, a sensação Que é poder estar aqui, representando uma nação Representando uma cultura riquíssima Que é a nossa cultura brasileira Obrigado de coração por essa oportunidade Eu tenho certeza que muita gente gostaria de estar aqui no meu lugar É ou não é? E a nós eu gostaria de ter a honra de chamar aqui Porque sem ele, não teria razão de ser Um dos protagonistas dessa história Junto com vocês e com tantos profissionais Com o nosso anfitrião Com o nosso querido Rodrigo Faro Daniel! Abrindo a grande final do Ídolos 2010 Muito feliz de estar com você aqui Muito obrigado pela sua presença E olha, daqui a pouquinho o Daniel volta ao palco da grande final Cantando mais sucessos Eu quero ouvir muitos aplausos Pra esse ídolo da música brasileira Daniel! Obrigado! We're gonna go inimigos! ianfoldi I'm 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 I'm